Música Boa tarde, boa tarde arada aí moçada Bom dia, boa noite, tudo na paz, tudo tranquilo Por cá graças a Deus, mil maravilhas, melhor estraga Estamos aqui na BA262 Passando aqui em frente do Museu do Cárden BA262, aqui em Vitória da Conquista Bahia, então sorria BA262, quase no finalzinho dela, tem 319 Estamos por cá moçada, por cá mais uma vez Graças, graças ao Criador, graças a Deus Estamos aí terminando aqui Estamos na 262, chegando no Trevão, que é de Vitória da Conquista Logo aí vamos sair de cara com Vitória da Conquista Descarreguemos, descarreguemos e carreguemos Ali no capital do Miner mais uma vez, no Brumado Descarreguemos num dia e carreguemos no outro Carreguemos na segunda e carreguemos na terça, que é hoje Agora né, vamos descer sentindo os capixabem no Espírito Santo Se Deus quiser né, vamos ver se está descarregado de manhã Acho que vai ser apertado, vamos ver A paisagem que vai sendo é a partir do Trevão aí, aqui já é né, Vitória da Conquista A Bahia No Nordeste, né, vamos acessar aí o O anel viário aí, um contorno viário aí né, de Vitória da Conquista Que o contorno, se eu não me engano, que é o contorno Oeste Se fizer meia luz reto, vai para o centro aí de Vitória da Conquista Mas, é, vou pegar aqui sentido aí de Viz Alegre, né, Rio de Janeiro Ficando aí o contorno Oeste, se eu tiver errado aí, vocês me corrijam aí nos comentários aí, beleza Tá, pelo anel viário 2km 2km, hum, anda fraco, nem me direto, tá escrito aqui Se fizer o contorno aqui, ó, da esquerda aqui, ó Só bem sentido o Salvador, né É, vai embora para cima lá Se for ali e cantar para a esquerda, vou tornar, né Mas aqui vou no, no, no contorno aqui Vou sair na C16 em cima, né Olha aí, Vitória da Conquista e retorno Agora que nós vamos escapando Se quiser entrar para Salvador, Ferro e Santana Vou orto para trás aí, para Nalto Vai de quanto que vai entrar, mas vou orto para trás aí Pega C16 lá na frente E aí nós vamos sequenciando para cá Sentindo ali o atacadão, sentindo ali Ilhéus Olha as placas, Ilhéus, atacadão, né Catando para as, para as dereitas Direita aí que cai na, na Rio Bahia Então nós vamos descarregá-lo lá Para baixo no Espírito Santo lá Nós vamos passar em Cante do Salles E aí nós vamos sentir Ilhéus, mas caiu ali no, no treino, né Caiu para as direitas Dentro do Salles, Divisa Alegre Enfim, né Vamos que vamos Vitória da Conquista, é grande para Danai Está aqui na Faveu, os prédios lá Aí tem um contorno também que vai por lá, ó Quem vem de Cante do Salles ali, de, de Divisa Alegre Então o atacadão, ele mantém para as direitas Contorno por lá, ele contorno dos dois lados aí Você vai passar por dentro do impasse ali Do jeito que achar que dá certo, tudo dá certo Só que por centro lá tem muita lombada, né Estão sendo lombada por lá, daí vai trazendo um pouco, né E esse contorno aqui, esse anel viário aqui É para quem vem de Brumado, eu estou vindo de Brumado Vem de Brumado e já sai ali, né Para quem vem de Brumado também, pode ir por aqui se quiser Mas eu acho que para quem vem de lá, eu não penso ir por lá Se torna quase tudo a mesma coisa, né Escapa da cidade, né, da Vitória da Conquista Eu deduzo que aqui é o contorno oeste Fala para nós, acredito que sim Saí de lá, descarreguei minério Lá em Brumado e carreguei minério de volta Eu vim do Paraná, descarreguei ali Embrumado, né Descarreguei ali e vou descer para o Espírito Santo O Espírito Santo, o Espírito Santo Vou ter que carregar alguma coisa para ir embora No sentido de São Paulo Se tudo engrenar, tudo certinho E se tudo correr, tudo certinho O dia que eu estou pensando Sábado, estou em casa Se não encaixar daí, vira para a semana que vem Vendo aí, vamos ver, está na mão de Deus, né Quem é preparado, está preparado, né De repente carrega para algum lugar Lá para baixo, lá Algum lugar que descarregue sábado Se não deve descarregar sexto, vamos ver Deixar para o amanhã Para Deus pertence, né O pessoal se vira aí, ó Vendendo as frutas aí na beira da estrada Bananá, abacaxi, manga O pessoal não perde tempo, né Corre atrás, né Um cemitério grandão aqui na esquerda Jardim da Saudade ali, bem grande Tá lotado também, viu, velho Tá lotado também, viu, velho Um lugar que não tem escape, né Fazer o que, né Olha o charreteiro ali Charretinha, pneu De pneu Meus urubusados aí, tudo na cabeça do poste, viu, viu, velho Corrubule Vamos levar até Até umas arduras aí, né Passar o trevão aí, pra vocês verem o trevão Se não me engano, já tem um vídeozinho daqui Mas é um itinerário de hoje, tá sendo porcar de novo Estamos renovando aí, pra vocês estarem acompanhando, né Renovando Renovando, renovando Tá 28 graus aqui hoje 28 graus, tá calor Tá calor, tá calor Ali Vim do Paraná lá, com frio, danado Subi aqui pra Minas Gerais No norte de Minas ali À noite também tava fazendo friozinho Aqui Pra Bahia também, que eu tava ali Embrumado, que esmei ali Também tava um pouquinho frio à noite, né De dia não, dia calor E aqui vitória da conquista Sete, vinte e oito graus Treze e quarenta e cinco Mas de noite, pelo jeito, acho que é aqui também Quase ali no trevão, que vai pra Ilhéus e Damos acesso também na Rio Bahia, né Quase ali, moçada Pra Ilhéus segue reto É reto, reto aí Nem sei quantos km dá daqui no Ilhéus Duzentos e pouco mais Vou pegar esse sentido Canteçado, Teóflotone, Rio de Janeiro Eu vou até Governador Valadar Valadarias Se quiser pro Ilhéus vai reto, hein Vamos cair pra cá Bem de frente com atacadão Olha lá pra vocês verem, ó Vê se tem que tá essa caminhonete Que contorna E também põe o contorno lá Que tá aqueles caminhões lá Tudo vai contornando a cidade por lá também Ali pode vir por onde eu vim Ou pode ir por lá contornar Tem só dois lados aí pra contornar De frente com atacadão Atacadão, de frente com a bandeira do Brasil Estamos, alarguemos ali A BA262, né Peguemos ali o anel viário Do oeste, do lado oeste Que incrível que seja do lado oeste E estamos acessando aqui A BS16 Rio Bahia Aqui o movimento é um pouquinho maior O movimento aqui é mais Um pouquinho mais convocado Ó pra você ver o vento Não é da bandeira Tá ventando, ó Ventandinho aqui gostoso ProTorque, ProTorque Lá do Paraná também Sequeira Campos Negócio de peça de motos Tem uns parceiros, meus colegas Que trabalham aí Uns amigos aí Que trabalham, né Nessa empresa aí Olha pra vocês verem, ó O movimento aqui é grande, ó A banana A bananinha aí, ó Cia verde Vale verde A cia verde Se encontrar por aqui, né Olha aí, ó Olha aí Olha aí O alerta E que segue Parou do galeio Confirinho, Pedro Quer alguma coisa aí Verificado em árvore Agora não é pra cada um Comprar alguma coisinha Pra pôr na galeta, né Ali na frente Tem a Polícia Federal já ali Um pouco pra frente desse Desse garanjadão Desse galpão Garanjado Eu passei lá em Minas Gerais Lá em Extrema Lá tem bastante Galpão lá Cadê? Não sei, que é um zão De empresa Lá Com as empresas Falei barracão A pessoa já falaram Aqui não chama barracão Aqui é calpão Ah, então tá bom Tudo dormindo com um Hã? Tô dormindo com um Então tá tudo bom Transportadora Patros É Lá de lá Polícia É Roscando E coçando a garganta E Perdoa mais Pelas Pesas Câmera na cabeça Dos postes E a Monitorada Aqui Não tem boca não Federal Aqui também Quando pega Pra vigiar Vigia mesmo Tem dia que eles pegam Meio avoroçado Eles passam Pra gente passar Pro cima da rampa Ver por baixo Ver os espelos Dos rodados Que protegem Pra não cair O patinho de freio Essa coisa Ayrtua Se não tiver Tem uma rampa Por dentro Se desconfiar De alguma coisa Fala o carro trepar Lá E por baixo E ver De cabo a rabo Por isso que é bom Esses espelos Tem gente que isola Ela Tira Tá trabalho De ver as ondas Mas O certo é manter As carretas Mais novas As carretas Que é mais novo Ele tem já Tem uns caminhões Mais antigos Que não tem Não tem o que fazer Também E é o jeito Da madeira Pane na P20 Aí moçada Rodovia Santos Dumont Santos Dumont É a mesma O PS16 A mesma Rio Bahia 1108 km E o Rio de Janeiro Então Estamos indo Aí Até Governador Valadar Agora Fique com Deus Que Deus abençoe Hoje sempre Tudo de vão Até a próxima Menina uma capitana E os trechos Fique com Deus Tchau, tchau Fui